Ó Soberano e Altíssimo Senhor Deus, Tu és o meu Pai, eu sou o Teu Filho, Pai. Todo ser humano é o Teu Filho, Pai, meu irmão. Profunda gratidão. Ó Soberano e Altíssimo Senhor Deus, eu sou o Teu Filho, Pai, eu sou a Luz Divina, Pai, eu sou o Amor Divino, Pai, eu sou o Perdão Divino, Pai, eu sou a Compaixão Divina, Pai, eu sou a Unidade, Pai, eu sou a União, Pai, eu sou a Gratidão, Pai. Ó Soberano e Altíssimo Senhor Deus, Tu és o meu Pai, Tu, Deus Pai, e eu, Tu, Deus Pai, e cada ser humano, Tu, Deus Pai, e toda a criação, somos um só, somos a Unidade. Gratidão, 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 profunda gratidão, Pai.